Dance se souber Faz o teu nome Tu pode voltar Se eu gostar Tava parado na esquina Com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar Trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo Que tu gosta de um pretão Corte do jaca Fumando um balão, balão Fica molhada Com minha nó de glock Então vença a forte Não senta No colo do homem Faz o seu nome Vai não parar não Não senta No colo do homem Faz o teu nome Vai não parar não Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove Dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar Dentro do gol Gol, 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 gol Zero, zero, o que é? Tinha de vez em deixar Eu vou te dar uma roupa Aqui na firma Senta e posta Tu fica de quatro Não bota, bota Pabula, tomina Eu vou te fazer Pabula, pabula Caiu no meu papo Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Confiançu Bete, bate, bate Ficha ogula E Rio Bete, bate Ficha ogula E Rio E tinha de vez em deixar solo fumaça pro ar Boaко E tinha de vez em quando Mas tem coisa de noite E traumatic Pula pra dentro, pela saco 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 de cima pra baixo é só puxetada na contramão da ta sentada tu toma só piroco cara de baixo Faça imensa porradão, de cima pra baixo é só por seto Seto, 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 seto Seto, 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 seto Aqui na Novo Lom De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tentando metar no monopólio, por dono do petróleo Tentando metar no monopólio, por dono do petróleo Na cabinha fica de quatro, o moneto vem preparada Tá, tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá com chefão Só que eu de biquíni tá na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Vai bem foder, hein, capo belo Se o novo é o favorito tá Tera, tera, tera Se soltem baile na quebra Bebê agita as colega Aqui o da BS e o DB vai te buscar Tempo belo É uma chamara, festa no Caribe Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Fica nervoso jogando de quatro Eu só queria desistir e precisa se iludir Não sou daquelas que pedem pra parar Pra parar na batida É que eu fico sem pensar Para a pista Fica aqui o meu lugar Na batida Nem adianta tentar Aqui o meu lugar Aqui o meu lugar E depois que começar Não se arrepende E depois que me atizar Não adianta mais Quando me atizar Não adianta mais